A CIDADE NO BRASIL 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 Imagina, você acaba de entrar na editora pra fazer matéria preta e branco, só mancha papel preta e branco e tudo mais. Não, é colorido. Vamos lá, bora tratar cor, bora fazer balão, porque tinha tudo sem balão, tinha que fazer todos os balões. Fazer o balão, mas desenhar o balão. Porque não tinha balão nenhum e eu não jogava nada de vigor. Era muito pra caralho mesmo. E aí tipo, ah, eu não gosto de falar essas coisas, né? Gente, me perdoa, tá? Mas a gente aprende. Na verdade, o nosso conceito trabalhante todo ano de um tempo é uma segunda ou terceira faculdade. Na verdade, a gente não tem como já é terceira, né? Já tem 10 anos de carreira lá. Uma vez que tá cancelado um material, o convite toda pode apertar. Mas ela tem interesse, por aí? Ah, é óbvio que tem, né? Não, mas... Você tem interesse nesse material? Depende, não é pouco do formato que você não. Aí, então... Então, por exemplo, a nova Samba, a gente viu que ela praticamente errou. A gente não pensava, o que ele falou. Ela continuou de mudar o risco. É difícil você começar a mudar o risco e aguardar a editora. Que não é uma editora que tem como a do mercado. Bom, é fácil a gente falar isso agora, né? No dia em que eles tomaram essa decisão, provavelmente foi uma distância. Mas, então, por exemplo, a Polini foi muito esquerda. O OIPs, ela continuou pra onde a corrente parou e, paralelamente, nasceu com o OIP. Então, você vê a diferença... Não, a gente tá olhando. Na verdade, a Polini sempre tem esse pensamento. Então, tem, por exemplo, o Monster que a gente decidiu não tomar da onde a corrente tinha parado. E sem relançar desde o 2001. Também por outros motivos, como, por exemplo, o autor que iria cargar com a doce franca e não preta. Então, várias coisas influenciam, sabe? Então, o OIPs mesmo, eu admito que na época, na época que eu disse, não adianta lançar o 36 em frente. Porque no 36 em frente, tipo, já fazia muito tempo, eu achava que não ia vender nada. Eu achava que, inclusive, ia ser uma complicação editorial, porque nós iríamos rever todo o material que não foi editado pelo PONINI e teríamos que mudar. Por exemplo, teve várias coisas que ficaram meio assim. PONICLIFE. É um termo masculino ou um termo feminino? Quer dizer, essas coisas a gente não sabia. PONICLIFE não ia aparecer no número 1, velho. De verdade. Aí, não sei o quê. É um termo feminino ou um termo masculino? DIAL. Como vão ficar a DIAL? DENDEMO-X. Como vão ficar o DENDEMO-X? Nada disso aparece no volume 1. Mas no volume 36, já aparece tudo. Entendeu? Então, as grupos, vamos dizer aqui, as 3 habilidades lá, no check-in. Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso já apareceu? Aconte? Entendeu? Tipo, foi uma coisa... Foi muito difícil. E, portanto, agora que eles estão sendo reeditados, agora eles estão bem mais coerentes com os outros 35 volumes. Entendeu? É, mas ainda assim me parece que foi melhor a decisão. PONICLIFE. Entendeu? Então, por isso que eu questionei a informação agora, porque... O que eu estou te dizendo é que é uma dificuldade muito grande quando você recebe um material desses, você decidiu o que você vai fazer com ele, entendeu? Hoje, nós temos os erros dos outros para poder aprender com eles. Entendeu? Então, se a Tonini pegaria isso, eu imagino que o pessoal lá do marketing, o pessoal lá de cima... Eu gosto de chamar o pessoal lá de cima também. O pessoal lá de cima vai tomar a melhor decisão dentro do orçamento. Nós cometemos um grande problema que é um problema orçamentário. todo mundo tem esse problema. Entendeu? Então, todo mundo vai ter que pensar. O leitor, se ele lançar uma edição da número 1 a 40 reais, vai comprar? Não vai, gente. Entendeu? Isso é óbvio que não vai. Eu tenho crise, tô fudido aí. Ninguém vai comprar mangá a 40 reais. E não é só isso. O Vegabond, se vier para nós, é aquilo que eu penso. Entendeu? É uma coisa que eu penso. A Bonini não pensa mangá. Entendeu? A Bonini vende comics também, vende muita coisa de outros materiais e qualquer público do Veg. Não é criança, gente. Gente, o Vegabond não é para criança. Então, se vier para a gente, se for um material único de luxo, ele vai concorrer diretamente com encadernados de luxo, gente. De comics. Entendeu? Vai lançar lá, sei lá, um colínio com acabadura. Vai concorrer, gente. A Bonini tem interesse pela obra. É uma grande obra, gente. Ela não está finalizada. Eu tenho um trave também. É um grande problema. Ela não está finalizada. O autor não tem nenhuma pergunta. Quem é fã, quem lê mangá, bastante sabem que certos autores, que não mediram sem nem, tem dificuldade muito grande de terminar obras, grandiosas. Persegue que ele é uma delas. Apesar de um ponto o Persegue, mas a Bonini volta e sai, né? Porque o autor é um cara... Ele é um artista plástico. Não sei se vocês sabem que Itaqui Kung Doi não é mais considerado um monogatá. Ele é um artista plástico. Então, por ser um artista plástico, ele faz muitas exposições. Ele trabalha muito com coisas específicas. Por exemplo, sei lá, propaganda da Chiseido. Ele trabalha com... Chiseido é um dos milhares. Agora, a propaganda da Chiseido lá no Trapão, né? Desde o dos mundões que ele é. Então, ele trabalha muito com o basquete lá de... Eu imagino que quando tem, assim, eventos grandes de basquete, ele vai, ele curte, ele mesmo joga, entendeu? É isso, gente. Tipo... Então, cada... Esse é um título complicado. Eu não sei se a JPC vai pegar os nomes. Eles tiveram um negócio bem legal no... Do Richinho Online, né? Tipo... Não sei se fosse nome mesmo, né? Mas... Do Richinho Online, ele disse várias coisas bacanas, mas ele não falou nada sobre cada bonde. Então, não sei aí o que vai acontecer. Pode até que seja outra editora, né? Que nem, por exemplo, na época do Akira mesmo, que foi anunciado. Eu mandava fé que seria uma empresa totalmente diferente como Companhia das Letras. Eu imaginava que seria um álbum de luxo na Companhia das Letras. Mas... Acho que esse que ficou. Então, assim... Tem sentido, velho. Não dá pra falar. Agora, se vier pela Tonini, eu tenho certeza que vai ser estudado. E habilidade de compra dos leitores com uma melhor qualidade impressa. Tentar casar aí. Por que que uma série longa como Persecret não pode sair numa qualidade de flores? Com preço de flores? Por quê? Porque flores só tem 4 edições, meu filho. Não são 37. Entendeu? Ou bancar 37 volumes naquela qualidade. É uma facada orçamentária. Bom, assim... É pedir... É pedir pra você começar a jogar hiatos e hiatos, entendeu? Quer dizer... Congelar e tudo mais. Porque você não vai tentar pagar. E se, de repente, o público para de comprar o Persecret e ele tá lá, aquele negócio lá de luxo, você tá sempre pagando tudo bem. Porque o Persecret, ele tem metade dos volumes de Naruto. Então, ruim. Mas ele é metade dos volumes. É a mesma coisa. Não dá pra comparar um Planet que tem 4 volumes com um Persecret de 37. Assim como, de forma alguma, você pode comparar um Persecret de 37 com um Naruto que tem 72 volumes. E você também não pode comparar um volume que vai a cada 2 meses pra banca e um que vai todo mês. Que Naruto é mensal. E você não pode comparar o valor de uma licença de Persecret com o valor de uma licença de Naruto. Então, assim... Existem vários preços juntos dentro do Naruto. Olha que tem outra coisa. O Persecret ficou quantos anos que eu vim a gente editar? Reeditar, relançar ele? Acho que foi em 2002. Olha, a gente lançou ano passado, não foi? Ano passado foi em 2014. Mas acho que já tinha mais de 10 anos do volume 1. Porque eu tomei 9 anos, hein? 9 anos! 9 anos! Você já tem um mercado novo. Você tem outro mercado, com outra cabeça. Você tem um novo grupo. Naruto não! Naruto é a terceira vez que vai ficar busca em um curto espaço de tempo. Não é por curto. Mas é bem mais curto do que 9 anos. Porque o primeiro dado foi de 2007, né? Eu to te perguntando, eu peguei uma memória... É mais ou menos de 2007. Eu já tirei 4, 6 anos. Mas teve um pocket no meio do caminho. Mais barato. E teve um pocket mais barato. Entendeu? Também um tamanho menor, etc e tal. Então também tinha outra coisa. Era uma facilidade para, principalmente com lecada, poder comprar. O pocket realmente era uma coisa muito para com lecada comprar. O gold, ele é mais um colecionador. Ele é mais assim... Tanto é que a gente tá insistindo muito nos posters. Pelos anúncios que vem. Porque a chance de vir um artwork é muito pequena. Eu selecionei as imagens pessoalmente, uma a uma. E eu pretendo, assim, que eu continuar com o projeto. Conseguir, nos 32 volumes, ter todos os artworks de Naruto em posters. Entendeu? Isso é uma exclusividade que eles são brasileiros. Vai ser muito legal porque, assim, o papel que a gente comprava era importado, meu amor. E agora, com dólar 4 reais, ninguém fazia comprar papel importado. Então a gente tá fazendo tudo no papel nacional. E o papel nacional é mais fino. Entendeu? Então a gente tem como chegar na indústria e falar, faz o gold chinês. Cara, eu quero que seja gold chinês, não pode ser diferente. Cara, a indústria vai olhar o que a sua cara tá falando. É o que tem pra hoje, meu amor. Se você não quer isso aqui, não imprime. Não tem que ser bom, entendeu? Não tem que ser bom, entendeu? Não tem que ser bom, entendeu? Então, a gente tá estudando essa viabilidade de alterar o papel. Mas, cara, se o fornecedor não tem, isso é difícil. Se você chegar e o fornecedor não fala, inventa. Vai passar as árvores lá e fazer o papel? Não, né? Tipo, é muito difícil. Então é uma dificuldade. Não é de hoje pra amanhã que vai se resolver. É uma coisa que vai ser negociada durante muito tempo. E, assim, esse coste de papel encostado, ela foi uma surpresa, assim, muito infeliz. Então, é possível que aconteça. Já estavam sendo, acho que, quase todos os sumatrizes do PVC. Acho que todos os sumatrizes do PVC que são rodados no F7 é o F7 fino hoje. Alguém me corrija, por favor. Mas eu percebi que o Petro Mars, Limit e o Ultraman são bem fininhos, né? Então, se ela é o mesmo papel, não é com o LUT, velho. É o meu papel. Tipo, se não é o mesmo papel, não é da mesma marca, mas, tipo, é o mesmo processo de fabricação. Por quê? Porque são feitos no Brasil. Então, são todos a mesma fábrica, a mesma árvore, esse ou outro. A fábrica pode até ser diferente, mas é a mesma máquina. Entendeu? A máquina é a mesma. É, não muda muito. Ainda mais porque não tem muita fábrica de papel no Brasil. Não sei se vocês sabem disso também, né? Então, também não tem muita opção. Tem muita graça. Agora, o Brasil Persever é o papel. O Persever, se não me engano, ainda é um papel rodado. E aí, provavelmente, também, no futuro, ele vai rodar. Então, não tem... A gente vai ter que se assustar ao que tem no fornecedor, entendeu? Agora, o Planes vai continuar sendo rodado no papel dele. Porque esse já tá comprado. O papel que já foi comprado, já foi fechado antes de ser mandado no grado. O Planes continua do mesmo jeito. A única que vem é que o Planes tem 340 páginas continuando. É isso aqui. Assim, eu recebi algumas reclamações de... troca de caderno. Umas coisas assim... E a gráfica costuma errar. Então, assim... Então, é todo lote que sai errado. Então, é... Realmente, tem lotes que os caras se abandonam lá. Porque... A desculpa das gráficas, normalmente, é porque é mangás. E é impresso ao contrário. Então, a troca de caderno... Fazer caderno invertido... Todos os normais... Eles... Eles eram os mesmos, sabe? Então, não é ser fácil. Não é ser fácil. É... Realmente... Você pega o material que está acostumado lá comigo e tal. Você pega uma coisa muito diferente. Isso aconteceu também no top do Google 1. Teve alguns lotes que não tiveram. Último, caderno, duplicado. Então, também... Eu sempre peço pro pessoal... Pro mangás... Ah, e ler. Olha se tá tudo ok, etc. Tem erro. Fica em contato com o canal que tem de mim. Então... Acho que... Esse é um jeito mais fácil de arrumar sua coleção. Agora, quando nós temos um erro de lote inteiro, ele é sempre estudado. Então, na hora do mundo de mesmo. Número 1. Teve erro de lote inteiro. Ele foi inteiramente tratado. Se eu fosse um lugar... Pra uma pessoa que tem 10 anos de idade hoje... Levar 10 anos de complicação é impensável. Por quê? Porque o cara vai ter 20 anos... E aí, como vai tomar uma coleção nisso? Porque ele vai tá lendo... Monstro do Pântano... Ele vai tá lendo... Sei lá... Superman... Ele vai tá lendo... Ele vai tá lendo... Ele vai tá lendo... Sei lá... Não sei... Batman... Mas Batman... Tem isanças também da fazer Batman, né? Tem que ser... Não... Ok... Mas assim... Ele vai tá lendo outras coisas... Vai tá ficando cabeça... Vai tá procurando... Outros óculos... Até mesmo tipo... Ver o século, entendeu? Ele vai tá... O universo dele vai escondir muito mais... Porque ele vai poder ler o que ele quiser... E ele vai ter a grana dele... Provavelmente vai trabalhar... Então ele vai comprar o que ele quiser... Um tempo... Vai ficar lá... Passando fome... Um pp... Pra poder comprar um mangazinho dele... Nessa semana... Então... Eu acho que assim... Quando a gente trabalha... Com um mangá... Devontar tudo... Jovem... Não se pode demorar muito tempo... Mas... Quando a gente trabalha com um mangá... Que o público já é maduro... É um público maduro... Que a gente consegue... Não tem problema... Eu acho que o cara vai continuar lento... De boa ali... Já se acostumou com a ideia... De que o autor é... Lento... Ele é... Ele realmente... É... O piece não faz muito sentido... Também... Porque ele não tem nenhuma... Previsão de acabar... Gente... É... Eu praticamente não quero... É... Então... Eu acho que assim... O piece ele não caminha pro final... O cara anunciou... Faz alguns anos... Só que ele chegou na metade... Que seria o Dress Rossa... No começo do Dress Rossa... É a metade da história do piece... Velho... A metade da história do piece... É que ele falou em 70... Velho... Então... Eu não percebo assim... Tipo... O negócio é assim... Tipo... 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 Eu não tenho sucesso em Japão... Eu não tenho sentido pra acabar... Entendeu? Agora... Persegue... Persegue... Parece ser o último salvo... Pode ser que os seus 6 anos... Acabem antes... Pode ser... Que seja... Eu não sei... Que seja mais ou menos... Política da JBC... Eu acabo logo no hangar... Eles viram logo no hangar... Pra poder voltar ao mundo... Entendeu? Abrir espaço... Pra poder voltar ao mundo... Eu tenho a impressão de que é um pouco... É... Um pouco política deles... Mas... Pra mim... Eu sei... Eu não sei porque é por rito... Sabe... É... Eu prefiro o hangar na mestral... Porque eu dou mais chance de conhecer mais títulos diferenciados... É... Por mês... Ler mais coisas diferentes por mês... Porque... Ter colecionado as suas 5 séries por mês... É sempre assim... As mesmas 5 séries... Do que colecionar... Sei lá... Play os 5 nesse mês... 5 outros no outro mês... E assim... Foi complicado... Mas assim... Cheguei com o que o Jim... Originalmente... O Walter falou que não passaria do vídeo... Hoje já é uma história... Mas ele falou que... O quanto os leitores gostassem... E certo... Normalmente... Iniciando o final... E a gente já vê várias mudanças... Né... Já vê várias coisas que... Normalmente... O Walter não era mais... O que o Walter queria... Desse primeiro... Muda bastante... Gente... A gente ganha de Playmore... E Playmore... Acho que era um volume... 5 ou 6... Mais ou menos... O Walter anunciou... Vai acabar... Em 2007... Acabou o 2017... O cara foi muito assim... Ponto alto... Ele brigou lá no meio... Resolveu terminar... Acho que 24... Né... Não... Não... Continuiu... Ele continuou... Teve umas coisas muito loucas... Tipo... Foi até 2007... Ele realmente foi planejando... Até 2007... Ele foi demorado... O final que eu gosto... Não sei... Tem um pouco que não gosta... Eu gosto do final dele... Então... É... Mas... Eu sei... Que o Jim vai terminar... Realmente... Se eles vão continuar... Esse mesmo... Antes da queda... É uma série ruim... Que também não tem previsão... Para acabar... Mas... A gente vai lançar... O mais um vídeo possível... Porque tem bastante colorido... Já saiu... Que você serviu... Já saiu... Já saiu... É bem legal a história... Do bicho do caramba... É... Mas obviamente... Diferente... Do que o... 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 É... 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 Eu fico assim de falar... Porque... Eu não gosto dos desenhos... Do... 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 muito mais assim, vamos dizer assim, que vai colaborar com a cultura do mangá no Brasil conhecendo as obras do Toriyama. A gente vai cuidando do caso do Arquírio Toriyama, mas as obras mais de gente dele que estão relacionadas a Jacó, como o Jayco, os brasileiros e os salários, e agora ou o Júlio? Eu não sei se a licença já está na época, porque normalmente, quando a obra, não são obras grandes, são obras muito recentes, é muito difícil comprar licença, tá? Normalmente, eles só abrem a licença depois de um X número de volumes. Por exemplo, se o autor pretende ter mais de 20 volumes, normalmente a licença deve abrir em 6, 7, por aí, porque não faz sentido, sem avaliar o mercado japonês, como ele está indo, como o desempenho dele em vendas no Japão, ele chegar para alguém lá fora e falar assim, olha, eu não sei quanto vende no meu país, mas você não quer comprar? Entendeu? Não, ninguém faz isso, entendeu? Não é assim que funciona. É claro que a gente está falando de Arquírio Toriyama, óbvio que vende no Japão, e óbvio que eu não compraria, mas eu acho que existe um método, e esse método é muito rígido. No Japão, dificilmente eles saem da linha de negociações deles. Entendi. Isso vale para todos lá, tá? Eles são muito nichos dos cultos. Lá não é que nem brasileiros, então a gente tem aqui, a gente tem ali, não. Isso não acontece lá. Então, se a regra vale para Naruto, vale para todos. Vai assim. Então, a negociação... As negociações normalmente são as mesmas, funcionam da mesma forma. Nada excepcional. Isso vai ficar bastante complicado. Por que que essa pergunta é bastante complicada? Eu não pato o martelo em nenhum tipo. Eu não decido nenhum tipo, beleza? Mas assim, a Panini, ela leva muito em consideração a opinião dos editores. Então, todos os editores que estão lá dentro, influenciam no processo de compra. A gente tem uma influência no processo de compra. Então, por exemplo, eles perguntam... Poxa, tá aí. Se eles perguntarem para mim, vamos comprar Vegabond? O que vocês acham de comprar Vegabond? Eles vão fazer uma pergunta assim. Eu vou responder aquilo que é o mais alto da minha parte. Claro. Vamos. Eu te compro, não. Tem que comprar. Vocês não vão parar aí. Eles vão falar. Ah, mas se a gente comprar, como vai sair aqui? Que mês vai sair? Como vai sair? Vai ser trimestral? Vai ser trimestral? Vai ser mensal? Que qualidade vai ser? Quando o público alguém está pagado? Eles vão fazer 5 milhões de perguntas. Por quê? Porque eles estão falando a opinião de uma pessoa que está no meio. Então, é uma opinião técnica. Então, a gente chama isso de análise técnica. É uma análise realmente técnica que eles estão perguntando. Mas isso não quer dizer que o título vai vir. Entendeu? É o contrário, na verdade. Eu faço listas infindáveis de títulos para a Panini. Eu acho que hoje, hoje 50% vem. Agora, os outros 50%. E assim, das listas, esses 50%, eu não digo que vem para a Panini. Mas vem do Brasil. Então, eu considero uma certa da minha parte. Então, por exemplo, o Canquista, a gente também queria. Entendeu? Então, a gente não. A Panini não queria nada, né? A Panini não queria nada, beleza? Tipo, a Panini pergunta se deveria ou não. Porque ela é literalmente uma pessoa jurídica. Ela não tem sentimentos. Ela não é uma pessoa de uma empresa, gente. Então, ela pergunta para as pessoas que têm sentimentos, né? Se deveria publicar aquilo ou não. Então, eu gosto de falar que a Panini não quer nada. Porque ela é uma empresa. Então, ela não quer nada mesmo sem lucro. Isso é uma função de uma empresa. É de lucro. Exatamente. Agora, as pessoas que trabalham na lei, claro. Principalmente, quem quer, né? Que eles vão comprar. Vamos dizer assim, por exemplo, um acerto... Um acerto aí... Não necessariamente meu, mas um acerto nosso, que foi orgulho, pedindo pra vocês, é o Haraidou. Né? O Haraidou. Mas o Haraidou foi uma coisa que nós pedimos. A Panini trouxe. Foi muito legal. Foi um grande acerto. Mas teve vários que não tem nada. Eu gosto de um lugar chamado Stonehenge. Gosto muito dele. Adoro as obras dele. E, assim... A Panini não vendeu nada, né? Ele tem dois lugares que não tem nada. Dois meninos. Então, tipo... É... Triste, né? Mas eu gosto muito do autor. Autor de Knights of the Sea. O Sea. O Sea. Não sei se vocês conhecem. Passam no Netflix. Eu gostei, assim, de trabalhar com o Taki Taki. Eu gostei bastante. Gira o Night Out. Uma das obras que eu mostro. O Planet também. Eu gostaria muito de que Ivan Saga acabasse. E... Que ele começasse a fazer uma obra... Mais ou menos na mesma linha. Mas, talvez... Um pouquinho depois. Sabe? Talvez... Talvez na luta do Vikings. Talvez mais... Mais britânico. Talvez os Vikings. Não sei. Não sei. Mas, é... Eu tenho a impressão de que... Antes que ele for de Vikings. Talvez ele faça alguma coisa... Do estilo azulanense também. Do estilo Zé. Ele é... As obras dele são bem intercaladas. Então, assim... Como empresa, ela só deseja lucro. Né? Mas, na verdade, quem quer o lucro são os leitores. Certo? Que os leitores que... Que compram. Se os leitores que compram... A gente tem que trazer o que eles pedem. Mas, eu quero trazer coisa que o leitor não pede. Porque... É assim que eu não vou conseguir lucro, na verdade. Vendendo. Né? É claro que... A gente faz... A gente arrisca títulos que não são pedidos. Por quê? Porque a gente também quer... Desbravar o mercado. Eu acho importante isso. Desbravar o mercado. Porque, às vezes, a pessoa pede muito título que tá na modinha. Né? Que vai comprar. Claro. Que vai vender pra caramba. Mas... Talvez ele compraria se ele conhecesse obras diferentes. Talvez ele não tenha acesso a tantas obras assim. Que aí ele não conheça. Por exemplo, o Planets mesmo não é uma obra mega... Que tem um anime e tudo mais. Mas não é uma obra mega conhecida. Que tem um grande acerto. É um desenvolvimento de mercado. Um formato, inclusive. Que nós não estávamos acostumados a publicar. E nós vimos que dá muito certo. Dá muito certo até o limite de preço. E tem isso também. Né? Mas uma dica. É muito diferente. Quem aqui acompanhava, mais ou menos, os lançamentos de 2008, 2009 da Paninha? Fiquíssima gente. Vocês lembram nessa época que não existia nenhum... Nenhum canal. Não existia nenhum termômetro pra mercado? Não tinha uma conversa da editora com o público. Ninguém conversava. Ninguém... Ninguém sabia o que o público queria. Então a gente trazia títulos. Ah, vamos tentar esse. Vamos tentar esse aqui. O que você acha desse aqui, velho? Ah, eu sei lá. E quando eu respondi algo. Ah, eu sei lá. Não sei lá. Quando você está falando nesse negócio. Tipo... Dê-me vários títulos. Eu já posso falar. Aí toca e humilil. Velho. Nunca ouvi falar na vida, cara. Nunca tinha ouvido falar na vida. Aí alguém lá na redação falou... Ah, legal, Bet. É bem... É bem assim. Tipo... Gauetas fofinhinhos. Cogutinhos. Ok. Aí eu virei pro Tonini e falei. Pegauetas. Cogutinhos. Meu Deus. Aí eu faço exatamente o que disseram. E aí eles trouxeram títulos e ele falou nada aqui. Não é tipo, velho, não é óbvio. Não tinha uma conversa com o povo, hein? Ah, tipo, não vem um. Não tinha um. Liberação hoje vem. É, ficará um dia. Por a sala, não é um cara complicado. Entendeu? É, vender mal, é um termo muito forte. Ele só não vende muito bem, sabe? Não é de tanta vida. Isso não, não é sucesso vegano-maníaco, entendeu? Se bem, não. Mas também não é diferente do que ele agora. Sim, tem que congelar ele pra analisar funcionamento. Se vale a pena continuar ou não? Falou um direito, na verdade. Tanto é que Monster foi muito bem. Eu não vejo nenhuma razão pra, por exemplo, eu vi o programa de The City Boys. The City Boys, na verdade, é um problema. Ah, mas se você não vê isso, ele vai ser deixado doido e eu não vejo razão pra não trazer o programa brasileiro. Agora, isso sou eu. Entendeu? E minha encrujimentação é a polícia. Pelo menos que faço, The City Boys não é... Hum, na roupa, não. Eu não vejo também. Mas é uma obra longa. É uma obra complexa. E nem todo mundo vai compreender. Entendeu? Vai conseguir seguir a risca. Agora, tudo, eu não vejo pra quem não trazer. Pra mim, pra mim, eu sempre... Acho que faz isso todo ano que eu pedi tudo, tá? Entendeu? Então, pra mim, tudo, eu nem só vejo que eu tinha que peço. Então, tipo, ainda mais porque eu não obra curta, não. Eu acho que, assim, hoje em dia, esse tipo de... É uma mídia diferente. Antigamente, as pessoas mandavam seus volumes pro jornal e ir pras revistas especializadas, né? E eles passam o que viam de críticas e etc da mesma forma. E mudou pra uma plataforma e mudou pra uma produção. A fé de nós é de graça. Né? O trabalho dos blogueiros e das empresas não é de graça. Mas o afeto do público é. O público clica lá no YouTube e assiste o canal e não paga nada. Eles não estão pagando nada. Não assistam e não estão pagando nada. Antigamente, a pessoa tinha que comprar o jornal. Ou a pessoa tinha que comprar a revista pra poder ter acesso a isso. Então, o que acontece? O alcance aumentou. No termo de renda, né? O renda é muito maior do que era antigamente. Então, pra gente, é sempre muito bom. Tudo mais que seja uma crítica negativa, ainda é muito melhor do que não se falar nada em absoluto do material. Entendeu? Porque a crítica negativa... Você, sendo crítico, você está dando uma opinião, por mais imparcial que seja, ela ainda é uma opinião pessoal. Entendeu? Eu acho que, assim, é muito diferente de você mostrar simplesmente informações sobre a obra. É a obra de um digital, tem tantas páginas, custa tantos, tantos filmes que estão na dor. Isso é uma informação totalmente imparcial. Não está dando opinião nenhuma da obra. Agora, você faz uma crítica buscando a opinião pessoal. Eu não acredito que o público consegue, até certo ponto, diferenciar a opinião pessoal. ainda mais quando um blogueiro ou um blogueiro diz uma coisa e o outro diz uma coisa. sei lá, não sei, tem vários canais aí, gente. Ou, por exemplo, tem público só do canal de um vice, entendeu? Ou só o canal do Renews Fund, entendeu? Ou de lojas, porque tem lojas que tem canais, né? Tem editoras que tem canais, entendeu? Então, tipo, não, a própria fechinha é o canal, né? Então, então, tipo, eu acho que quanto mais, melhor. A questão é, quanto isso vai durar, eu já vejo muitos blogs, eu já disse isso antes, eu já disse isso antes, muitos blogs têm sido muito mais profissionais, têm sido jornalismo muito mais profissional do que o jornalismo da coleção brasileira. Isso não é só blogs de entretenimento, eu digo, blogs até de jornal, de crítica, de crítica econômica, e etc. Tipo, mas eu não sei até onde isso vai aguentar, porque são pessoas voluntárias, não são pessoas que ganham pelo mundo mesmo, sabe? Elas, eu não sei, é por amor, é realmente por amor. Não sei, é uma questão popular, que não sei, não sei, que não sei. Não sei, mas precis%. Obrigado, não sei, é muito gostoso, mas eu vou ler o Burt gonna. Eu vou servir para seu nome. Eu não sei que aira é, Obrigado.